Agora sim, uma boa parte do tremendo show da grande apresentação de Juca Chaves. Vamos dar uma assistida? Juca Chaves, o Menestrel do Brasil. Baseado numa pesquisa do Instituto Data Estruz, quando somos no Brasil, 150 milhões da população civil, um quinto é de aposentados, 3 milhões são mutilados, outros 20 são ladrões, para trabalhar quanto sobra, 87 milhões. E desses 87, 7 são só de estudantes, 17 militantes, de gremios estudantes, 13 são carapintadas, pagando meia na festa, para trabalhar quanto resta, 70 milhões no país. 500 mil são artistas, 10 milhões pensam que são, Outros 10 são socialistas, comunistas, 1 milhão, nos sindicatos, tudo dobra, nas passeatas, 700, para o trabalho quanto sobra, 35,800. Assaltantes, traficantes, O policial comprado, sequestrador, informantes, o juiz, macunado, tudo isso está somado, em milhões, 36,00, sobra o quanto neste Estado, 5,2 milhões, Diplomatas, militares, deputados, vereadores, ministros, e senadores, imprensa, parlamentares, 5,110 milhões, os barnabés do Brasil, quanto resta, é o quanto presta, sem sarnei, 90 mil, o crítico teatral, o intelectual, mas afoito, não são muitos, no total, 1.198, gêmeos, músicos, mecenas, 82,800, mas, dentre tantos talentos, sobram dois, nós dois apenas, e se for, um dia santo, um feriado judeu, você descansa, portanto, sobra só um, que sou eu, e se me der, de repente, vontade de trabalhar, me enganjo no MSD, e deixo a vontade passar. Gente, aconteceu, esse final de semana passado, a festa do Rubi, a festa do Rubi, que é uma festa tradicional, da UAB, acontece em praticamente, em todos os lugares, eu fui na de Goiânia, uma super festa no céu, lá também teve presente, o nosso representante, o Dr. Mário Ibrahim, e agora nós vamos ver, o Marcão esteve lá, a Fabélia também, um abraço Fabélia, obrigado pela força, entrevistando lá, o nosso querido Dr. Mário Ibrahim, e a UAB, que presta relevantes serviços, a comunidade já está aí, um grande abraço, vamos ver esse papo lá, como rolou, vamos lá Marcão.